Oi, eu estava lendo esses dias um livro que foi escrito há 20 anos, Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, e me deparei com o seguinte 3. Para termos amor próprio, precisamos ser amados. A recusa do amor, a negação do status de objeto digno do amor, alimenta a auto-aversão. O amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. Outros devem nos amar primeiro para que comecemos a amar a nós mesmos. Isso me causou uma profunda estranheza, porque eu aprendi exatamente o oposto. Para amar o outro, é preciso amar-se primeiro. Mas aí, continuando o texto, ele explica essa relação. Como podemos saber que o amor está prestes a aparecer, que somos dignos dele, e assim temos o direito de nos entregar e ter prazer com isso? Nós o sabemos quando falam conosco e somos ouvidos, quando nos ouvem com atenção, com um interesse que sinaliza uma tristeza em responder. Então concluímos que somos respeitados. Ou seja, aquilo que pensamos, fazemos ou pretendemos fazer, é levar em consideração. E então, após pensar bastante nisso, entendi. Esse amor primitivo, que gera nosso amor próprio, não ocorre uma única vez em nossas vidas. É um movimento constante. Por isso, a gente encontra pessoas que foram bastante amadas pelos pais, tios, avós, etc. na infância, tendo problemas com autoestima na adolescência. Ou pessoas aparentemente lindas e perfeitas, tendo crises existenciais na vida adulta. Em algum momento, esse ciclo de geração de amor foi quebrado. É necessário recriá-lo para que a gente volte a se amar, e a amar outras pessoas. E sim, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas vamos tratar. Caso você não tenha ninguém para trocar com você, se olhe no espelho e se diga alguma coisa boa que você fez nessa semana. E se elogie por isso, você vai perceber a incrível diferença que isso vai fazer.